São Maximiliano Maria Kolbe e uma vida de amor e dedicação. Nascido em 8 de janeiro de 1894, no centro da Polônia, mais especificamente em Zdunskavola, São Maximiliano Maria Kolbe veio ao mundo com o nome de Rajmund Kolbe e foi batizado no mesmo dia. Sua família posteriormente se mudou para Pabianice, onde ele frequentou a escola primária e começou a sentir um chamado especial da Virgem Maria para amar profundamente a Jesus. Desde cedo, ele percebeu os primeiros sinais de sua vocação religiosa e sacerdotal. Seu fervor e dedicação à causa religiosa floresceram durante sua estadia no Seminário dos Frades Menores Conventuais de São Leopoldo, onde ingressou em 1907. Em 1910, ele iniciou seu noviciado com o nome de Frei Maximiliano, e no ano seguinte, em 1911, fez sua profissão religiosa simples. Essa jornada o levou a Roma, onde viveu de 1912 a 1919, e foi lá que fez sua profissão religiosa solene em 1º de novembro de 1914. Sua sólida formação espiritual abriu as portas para uma profunda contemplação do mistério de Cristo, algo que ele resumiu no lema Renovar tudo em Cristo pela Imaculada Conceição. Essa profunda devoção levou à fundação da milícia de Maria Imaculada. Ao retornar à Polônia em 1919, Padre Maximiliano enfrentou desafios, incluindo uma grave doença que o levou a passar um tempo em um sanatório. No entanto, ele dedicou-se com fervor ao Ministério Sacerdotal e à Organização da Milícia de Maria Imaculada. Em 1922, começou a publicação da revista oficial da organização, Risserjnipokalanei, ó Cavaleiro da Imaculada Conceição, enquanto em Roma a organização foi canonicamente aprovada como uma pia-união pelo cardeal vigário. A dedicação de Padre Kolbe à causa da Imaculada Conceição também o levou a fundar a cidade-convento de Nepocalanol, cidade da Imaculada Conceição, perto de Varsovia em 1927. Lá, os frades viviam de acordo com a regra de São Francisco, enfatizando a oração e a vida evangélica. No entanto, sua dedicação não se limitava apenas aos religiosos. Ele acolhia refugiados, oferecia conforto espiritual e material a cristãos e judeus, e incentivava seus irmãos a transformar as dificuldades em testemunhos de fé. A história do Padre Kolbe no campo de concentração de Auschwitz é um testemunho impressionante de sua fé e amor. Ele suportou os sofrimentos, rezou, perdoou e, finalmente, voluntariamente deu sua vida para salvar a vida de outro prisioneiro, testemunhando o poder do amor e da fé mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Em 14 de agosto de 1941, na véspera da Festa da Assunção de Maria Santíssima, Padre Maximiliano Maria Kolbe partiu deste mundo, mas seu legado de amor, sacrifício e devoção à Imaculada Conceição continua a inspirar as gerações posteriores. Sua vida é um exemplo de serviço a Deus e aos outros, demonstrando que, mesmo nas piores adversidades, a fé e o amor podem brilhar intensamente. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós.